De cavalo ensinado, na frente da estância O preparo prateado, luzinha no sol Com florão na feiteira, o encontro do couro Trazia em fio de ouro, um campeiro a rebote A pílucha reservada pra folga da vida E uma bonitã tiga tirada pra trás A boca fandangueira vai junto aos peçuelos Para um suar do cavalo ao trote no mar A pílucha reservada pra folga da vida E uma bonitã tiga tirada pra trás A boca fandangueira vai junto aos peçuelos Pra um suar do cavalo ao trote no mar Com um jeitão bem domingueiro Um morito pela estrada Leva estampa de campeiro pra os carinhos da amada Com um jeitão bem domingueiro Um morito pela estrada Leva estampa de campeiro pra os carinhos da amada E uma bonitã tiga tirada pra os carinhos da amada Um piano de puxado Para o meu destino Qual um putro malido Junto ao domador E as ânsias de domingo Aperaram do pingo No rancho do fronteiro Empobichado de amor O pingo das confiança Passando flechilha Os aneus da encilha Dentro do galpão O sonho de campeiro Estendendo o baixeiro Para a bomba aluseiros Nessa imensidão O pingo das confiança Passando flechilha Os aneus da encilha Dentro do galpão O sonho de campeiro Estendendo o baixeiro Para a bomba aluseiros Nessa imensidão Com o jeitão bem domingueiro O morito pela estrada Leva estampa de campeiro Para os carinhos da amada Com o jeitão bem domingueiro O morito pela estrada Leva estampa de campeiro Para os carinhos da amada Com o jeitão bem domingueiro O morito pela estrada Leva estampa de campeiro Para os carinhos da amada Com o jeitão bem domingueiro O morito pela estrada Leva estampa de campeiro Pra os carinhos amados Pra os carinhos amados Pra os carinhos amados Pra os carinhos amados E três DVDs Exatamente Essa música é muito importante na minha trajetória E o teu trabalho mais recente é Vida de Tropeiro Vida de Tropeiro, exatamente Tá bem, nos conta um pouco sobre esse CD E a tua trajetória O Vida de Tropeiro é o mais recente É um disco que tem essa característica De saudar os tropeiros de antes Com os tropeiros de agora Que hoje a gente transporta o gado no caminhão E antes era cavalo Ainda tem algumas Restam algumas tropeadas assim Muito mais pela parte tradicional Do que pela praticidade Mas a gente gosta de saudar esses novos tropeiros E que seguem levando A produção pecuária Assim como nós cantores Levamos e tropeamos os nossos versos Nos rincões que cantamos Beleza O CD Vida de Tropeiro tem a participação Do César Menotti do Fabiano Como é que surgiu essa parceria? Eles têm uma grande admiração pela música gaúcha Foram criados no Paraná E sempre tem esse apego com a música de raiz E aí ao descobrir que eles eram fãs da nossa música Que escutam nossos cantores Foi surgindo um contato, uma amizade E depois surgiu Eu os convidei para que eles Além de algumas participações que nós tínhamos feito Em diversos palcos, em diversos eventos Surgiu o convite para que eles participassem dessa música E eles ficaram muito felizes Porque tem essa tradição O avô deles foi tropeiro Então tem toda uma ligação também com esse ofício Tá bem, beleza Vamos ouvir mais uma? Vamos Então vamos lá Pode tocar qualquer uva Desde que traga bem viva A velha chama nativa E minha estrada em dar roupa E cada nota resuma Esse destino altareiro Se for assim meu parceiro Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Qualquer uma que me faça Que tira aquela fragrância Da madrugada da essência Mulher de chote ou vaneira E minha estrada vem por graça A nossa querência taita Na voz antiga da gaita Tante os encantos da raça Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Vale jogo! Qualquer uma que me faça Tira aquela fragrância Na madrugada da essência Olhar de chote ou vaneira E minha estrada vem por graça A nossa querência taita E a voz antiga da gaita Tante os encantos da raça Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Mate bem gordo de espuma Na madrugada de inferno E o pai de fogo no cerno Vai fumar sendo uma bruma A cabra e uva A cabra e uva perfuma O meu galpão feito incenso Eu ligo o rádio e já penso Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Pode tocar qualquer uma Eu não escolho nenhuma Milonga, chote ou vaneira Sendo aqui no galpão nativo Pode tocar qualquer uma Qualquer uma, né? Sendo gaúcha e campeira Pode tocar qualquer uma Joca, tu tem várias composições Em parceria com o Rodrigo Bauer Exatamente Poeta, meu amigo Rodrigo Bauer Grande Rodrigo, Sam Borja Inclusive, ele é teu parceiro Nos álbuns sobre o Cavalo Crioulo Do Cavalo Crioulo Exatamente Que já te rendeu dois discos de ouro, né? Exatamente Como é que surgiu a ideia E os frutos desta parceira? Foram os melhores possíveis A ideia surgiu a partir de uma música Chamada Parceiros de Campo Que nós fizemos em 2001 E gravamos depois em 2002 Inclusive, gravei junto com Serranos E também no meu disco Por Ter Querência na Alma A partir daí Houve uma reação muito boa das pessoas E um dia Nas conversas lá em Esteio Surgiu a dica de um criador Por que tu não faz um álbum Falando inteiro do Cavalo Crioulo? Eu disse Mas o senhor acha? Ele disse Não, acho interessantíssimo Porque tem muitos temas A serem abordados Daí passei a ideia para o Rodrigo Que parceiraço Gostou muito E é um apaixonado E criador, enfim E daí fomos Durante dois anos Compondo este disco Que saiu em 2004 Mas são dois, né? São dois discos E os dois Os dois Rendeu o disco de ouro O primeiro Rendeu o disco de ouro O primeiro Rendeu o disco de ouro Ah, tá Quantos discos tem que vender Para o disco de ouro? 50 mil 50 mil É um feito, né? É um feito, é um feito É um feito Beleza É um disco temático, né? É um feito bem grande Ah Bueno, vamos escutar mais uma Vamos E essa também é com o Rodrigo Bauer Olha aí Se houver Cavalo Trio Pode ser pelo Rio Grande São Paulo ou no Paraná Lá por Santa Catarina Lá por Santa Catarina No Uruguai, Chile, Argentina Ou em qualquer outro lugar Não me sinto forasteiro Não conheço o desconsolo Pois assim é minha essência Qualquer lugar é querência Se houver Cavalo Criolo Se houver Cavalo Criolo Na terra mais diferente Se houver Cavalo Criolo É feito A casa da gente Se houver Cavalo Criolo Na terra mais diferente Se houver Cavalo Criolo É feito A casa da gente Pode ser Alguma rua Na praia ou na capital Num shopping Na faculdade Do coração Do coração Da cidade Ou numa Praça Central Mesmo que seja De fato Entre concreto e tijolo Muito longe Dos potreiros Qualquer lugar É Campero Se houver O Cavalo Criolo Se houver Cavalo Criolo Na terra mais diferente Se houver Cavalo Criolo É feito A casa da gente Se houver Cavalo Criolo Na terra mais diferente Se houver Cavalo Criolo É feito A casa da gente Pode ser Numa morada Posto e até O posto e até No polícia Uma simples Inferno Se houver Se houver Cavalo Cavalo Criolo Criolo